Vinícius, noventista Primeiro aqui na caixa menor Depois vou para a maior Vamos ver o que tem aqui Nossa! Olha só, isso aqui é muita nostalgia Sapo chulé Sapo chulé, galera Há quanto tempo vocês não ouviam falar dele E ele está com os sapatinhos Deixa eu ver se ele tem um chulé Espera aí É porque eu lembro desse brinquedo E se eu não estou com uma memória meio doida Ele tinha chulé? Tinha Olha a voz do além aí Ele tinha chulé, claro que já saiu Não tem mais, né? Ele é da Tectoy, galera Tinha o jogo dele de Master System Caraca Sapo chulé com os sapatos Ai, não faz barulinho Pô, maneiro, né? Sapo chulé Pô Aqui a gente desenterra a nostalgia Lá do fundo do baú Pedaço de boneco Aqui Similar Comandos em ação Esse aqui é um Lanard Provavelmente Aqui tem um ioiô Da Coca-Cola Sem a linha Só ele assim Pra exposição Esse aqui O Leandro, né? Que foi o que me enviou essa caixa Ele falou Vê aí se não foi um ioiô Ele me mandou sem querer esse ioiô Aí vamos ver se eu acabo ficando, né? Que ele Ele falou que se eu quiser Que eu compro dele Se não, mando de volta Realmente agora constatei O ioiô está aqui A caixa já está há vários dias aqui Ele já viu aí Já viu se o ioiô está aí Pô, não abri a caixa ainda Fiquei uns 4 dias pra abrir essa caixa Aí, ó Esse aqui Parece que esse é um J.I. Joe Hum... Será? Ou é um Lanard? Esse aqui é J.I. Joe De 91 Hasbro J.I. Joe Esse aqui é Lanard Ah, está escrito aqui Lanard 90 É um Lanard mais antigo do que o J.I. Joe Você ali Olha esse aqui Ah, maneiro Tokusatsu Saban 94 É, 94 Original Essa é uma Ranger amarela Ela está até... Ela... Ela... Deixa eu escurecer aqui pra vocês verem Que está muito clara Ela está em bom estado, galera Ela só está suja Olha só A pintura aqui do branco aqui Está... 90% Ela está suja e amarelada Mas essa aqui eu consigo deixar ela novinha, hein Tira o amarelado Pinto Aí E funcionando Está boa Com o coldrezinho E aqui Pra acabar Vamos ver o que tem aqui pra finalizar Essa caixa Ah, que legal Já até sei o que é Primeira vez que o Leandro me vende esse tipo de coisa Jogos de Super Nintendo Esse aqui é difícil de saber qual é, né Só colocando pra descobrir qual é É um jogo... É um jogo talvez original, será? Porque esse cartucho assim escrito Nintendo é original Só que... O chip que está dentro tem que olhar, né Só abrindo mesmo pra ver se é um jogo original Tem que abrir Já está sem parafuso, não é muito difícil de abrir, não Ó, e esse aqui é um piratinha mesmo Wild Guns Ah, aqui tem um Donkey Kong Country 2, pirata Mas está escrito Nintendo aqui Então essa coisa que eu falei de Nintendo é original Esquece Ou era uma carcaça de jogo original e colocaram pirata, não sei Deixa eu virar um pouquinho aqui Ó Esse é um original, dá pra sentir pesado a cor Tem esse adesivo aqui O parafuso aqui O parafuso aqui É... Super Mario All-Stars X-Men pirata Esse tá com jeito parecendo original, mas é pirata porque é muito levinho Bomberman 4, piratão Street Fighter 2 Turbo Street Fighter 2 Turbo Esse é original, pisadinho Deixa eu escurecer um pouquinho Foco Aí... Olha, esse é raro, hein Power Rangers The Movie Original Esse eu até importei uma vez pra uma pessoa E agora eu consegui aqui no Brasil Final Fight Street Caraca O 3, eu adoro Se tiver funcionando esse aqui eu acho que não vou nem vender Um dos meus jogos favoritos Eu tinha um Quando eu era criança Pirata Só que veio com a label de outro jogo Que é um jogo muito raro A label é um robô assim com uma luz, uma iluminação vermelha Tudo preto e um robô com uma iluminação vermelha É um jogo que eu sei e depois eu fiquei sabendo que ele é muito raro A pessoa não tá lembrando o nome agora Se alguém lembrar aí, comenta E... Quando eu fui botar no console pra jogar era Final Fight 3 Dei sorte porque É um jogo que marca a minha vida até hoje Tem poucos dias que eu joguei ele Que eu comprei o fliperama aí pra quem acompanha o canal Viu, né? Eu jogo ele no fliperama Joguei com a Verena Quase... Quase que a gente zerou, né? Vamos tentar de novo É a voz do além Então agora é o outro Leandro Que eu chamo ele de Léo, né? Esse Leandro é o Léo Um é só Leandro E o outro é o Léo Esse aqui é o do... Da cidade do Rio de Janeiro Vamos ver o que ele mandou pra mim A caixa dele é maior Do que a do outro Leandro Ele é... De Cordovil Cordovil é o bairro Ah, ó... Aqui já temos o Dragão de Ouro Cavaleiro de do Zodíaco Vamos ver como é que tá aqui o conteúdo Esse aqui é um X-Saint Fighter, ó... Armadura todinha aqui, ó... Beleza E o boneco tá novinho, ó... Só deu uma descascadinha na pintura do dourado aqui, né? Cromada... Essas tintas cromadas... Elas soltam, né? Do plástico As peças de metal Até que mantiveram a pintura Beleza Cromada Aí, olha só Tem umas coisas que ele comprou pra mim lá Que eu mandei o dinheiro Ele comprou Nas lojas de lá e mandou pra mim Olha só que bonito esse Roboto Masterverse Aí, R-Man Roboto Masterverse Muito bonito Pô, tô impressionado com a beleza desse boneco Olha só esse detalhe De dentro do peito dele Caraca Aí também ele comprou pra mim lá o... A... É... Maligna Essa versão da Maligna aqui Diferentona, né? E também... Essa é bonita, hein? Olha só Essa aqui é do desenho da Xirra Bonitona Frosta É... 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 Gélida Frosta Gélida Masterverse E... Tem mais um Por isso que essa caixa é grande, né? Essas caixas aqui cada uma já grandinha E tem vários aqui, ó Olha só Olha só Olha só que bonitão esses tratos Olha só que bonitão esses tratos Ele comprou também, ó Essa chila aqui Origins Não só uma Duas E também Tem outras coisas aqui Vou tirar Vamos ver E aí acabou Deixa eu ver Deixa eu ver Vou colocar tudo aqui Olha só quanta coisa, hein? Duas caixinhas Tem bastante coisa, hein? Olha só Olha só Tem isso aqui, ó Jogos Espalha aí, ó Pra vocês verem Não acabou, né? Será que isso aqui é um pão? Olha só Olha só Esse aqui é um veículo raro de Tokusatsu Antigo Ó, tem um negocinho aqui Maneiro Ótimo estado, hein? É difícil Eu vejo isso aqui na internet Tá sempre quebrado Faltando um negócio aqui Tá todo adesivado Tem um negocinho Tem tudo aqui Vou botar algum boneco qualquer aqui Eu acho que não dá pra qualquer, né? Tem que ser um bonequinho menor Vamos ao dia a dia, então Aí ele fica assim meio Pra frente, né? Tem que ser um boneco pequeno Vamos ver aqui o que mais tem, ó Esse foi o boneco da coleção do Churato Que eu tive na infância Eu tive um desse aqui Esse marcou Olha aqui, ó Carrinho do Batman Eu não sou muito chegado a carrinho, né? Mas do Batman eu acho legal É um carrinho de 89 Da época do filme Legal Tem uma coisa aqui que eu não sei do que que é de 2012 Parece um escudo Não sei Não sei Não sei do que que faz parte Outro papelzinho aqui Olha só Vilão das Tartarugas Ninja Destruidor Que unboxing Esse foi demais Só de ter o sapo cholé Primeira vez que eu mostro o sapo cholé no canal, galera Gostou? Dá o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal Esses itens eu comprei todos para revenda, né? Vou dar um jeito antes de vender alguns aqui que estão precisando de um trato claro Limpar, adesivar, fazer relabel nos que precisarem Os que não precisar de nada, não vou fazer nada, né? Mas muitos aqui vão precisar Esses novos aqui que eu não preciso fazer nada, né? Nesses aqui Tá? Então, se você quer encontrar itens como esses Visitem a loja do Noventista, que o link está na descrição Se quiser comprar qualquer coisa de lá com desconto de 10% direto comigo Fala comigo Tem o Instagram O Noventista Pode mandar mensagem E é isso aí, né? Até o próximo vídeo Um abraço Tchau Tchau Entre no link na descrição E aí você vai na parte da pesquisa Marque somente em O Noventista E pesquise pelo que você quer Tchau 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 Tchau